E aí galera? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, volta daquela sériezinha do Siri Reseta Reseta True Memo E o editor? Não o vídeo inteiro, né? O meme? Ah, é assim que a gente fazia Não o vídeo inteiro? Não Você tá fazendo foca trua Não tô fazendo, isso aqui é um vídeo de duas horas Deixa seu like e se inscreva no canal Uma privadinha Vai ter barata, raiva Dentro e embaixo da privada É aberto assim? Ué? O que eu tô fazendo aí? Eita, e a vizinhança? Nossa, tia, calma Parou a briga pra rir todo mundo Nossa, a mulher não levanta Que foi isso? Meu Deus Inundou O elevador Como que eu rio disso? Ih, eles estão presos Ai, a gente não ia esquecer Ah, que dó, mano Ah, mano, que dó O que é isso? Tinha um cara cagando O cara tava cagando ali ainda Você riu, Rossani Isso aqui foi de proposta Você sentou o cara cagando E aí, olha Você riu de novo, né? Não, 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 não Por que ele passa olhando pro carro? Ele só caiu porque ele tá olhando pra trás Vamos lá, hein? Ah, boa Mas não é assim que abre não Aí, boa Que lindo o tênis, hein? Ficou felizão Ele é o presenteado? Feliz Natal? Ele ganhou Ele participou do Amigo Secreto Olha Ah, esse vídeo é muito fofo Isso é fofo Melhor Ela trouxe alguma coisa Do sapato? Ou ela tá mostrando que dá pra trazer alguma coisa? Não cabe? Cabe? Cabe Criminosa Que susto, cara Você gostou, né? Você tá achando engraçado? E aí, eu quero ver alguma coisa de ansiedade, Dulce? Olha isso Não 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 Pra que fazer isso? É um beijinho Derreteu junto com o queijo Derreteu Os caras, né? Oxi Oxi Toda vez isso? Ai Que medo Oxi Quando eu souber cantar Eu não direi nada Eu cantarei Tô Tô Rindadinha no final Ah Desculpa Eu achei que era outro Eu tava achando que era outro Eu também tava achando que era outro Esse aqui pegou desprevenido Não, é que Esse aqui passou um pouquinho do ponto também, né? Olha o tamanho do buraco, mano É muito difícil Não Madi O que? Vai, 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 vai Sui 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 Tudo de gesso Vai o que? Ah, mano Não O que é melhor Esse canal é gringo Esse vídeo é brasileiro E a legenda tá em Quem é brasileiro? Quem entendeu? Ô moçaco Nós Que que é essa torrada? Ah não, não era uma torrada Mano, mas esse vídeo é muito esquisito Parece uma torrada gigante Era uma torrada gigante E parecia um sapato e não era também Era a calça do cara Era uma havaiana? Não, era a calça do cara, Ninha Ah, é a calça? É a função da calça, olha Que bizarro Ninguém vai perceber, boa Ô meu Deus Ai, eu vou rir Não ria não É hora de moçar É o gato Drift Não, tem outra caneca, ele tá preparado Ah, era de propósito? Não sei se é de propósito Mas ó Reparou o resultado que ele troca de caneca Tome outra Já vai ser tão forte? Ok Ah, isso não dá Não dá, não dá, não dá Isso do macaquinho não tem como Não tem como, cara Mano, não vai acabar nunca o vídeo Ok Ensinou ele a fazer isso Um franguinho Parecia uma pistola o franguinho Ah Olha aqui, ó Sai Ah E a panela Nossa Vai, volta Uau Uh, uau 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 Olha, esse ritmo é muito idiota Eu já estava segurando o otto Cuidado, cachorro bravo Eu também estou achando apensivo Esse toque de guitarra Esse cara é bom Esse cara é bom Chabujá 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 O papel da Bili Que cachorro soqueiro Mano Olha Vamos fazer Ele vinha fazer Ué Ué O cara saiu da brincadeira ali, ele ficou bravo Não pode rir com água na boca A menina já tava com um peteleco na cara do outro ali Do velho, coitado, toma na boca Acabou a amizade, acabou a família Acabou a brincadeira, acabou tudo O vídeo ficou ótimo Olha, que lapada Manera, né Quando ela bate com a panqueca Ele tomou despercebido Ficou tortinho, olha Ai, todo mundo cuspiu nele Ai, de novo Você riu? Esse é o carro, esse é bom Ele vai cair Meu, meu, um cavalo Caramba, só um cochilo Que tanto maneira E o vídeo vai ficando por aqui Gostaram? Não esquece de deixar seu like Um beijão a todos E tchau Tchau, manhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto